A atualização no CST Glow acaba de ser lançada aí pela Valve, adicionando a cápsula de autógrafos dos campeões do Major Paris 2023, no caso Vitality. Eu quero brevemente comentar a respeito dos adesivos aqui dessa cápsula, tá? A gente vai prestar mais atenção, obviamente, no adesivo do Zayu, que, cara, Major MVP, campeão do Major, melhor pró-player do ano até agora, e provavelmente vai ser considerado aí o top 1 desse ano, a gente vai ver o decorrer aí desse 2023. E ó, percebam que esse é o adesivo do Zayu holográfico versão campeão, e esse é o adesivo do Zayu holográfico versão normal. Eu queria entender qual que é a diferença do adesivo campeão, eu acho que a Valve tá de piada. Eu vou fazer esse mesmo teste com o Dourado? Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com, use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Ó, entrando aqui, esse é o adesivo dourado do Zayu versão campeão, e esse é o versão normal. Alguém me diz o que tem de diferente, cara? Ou eu não tô conseguindo perceber, ou eles realmente estão idênticos, ou pelo menos muito parecidos, tipo uma cópia perfeita, né? Eu não sei se tem uma diferença não, cara. Provavelmente é a mesma coisa. Eu acho que essa é, tipo assim, só a cereja do bolo pros pro players que já ganham uma nota, tá? Se vocês não estão ligados, todo pro player que tem assinatura em Major ganha royalties, né? Ganha uma porcentagem dos lucros das vendas no mercado da Steam. Com os pro players tendo também a sua assinatura versão campeão, eles ganham mais dinheiro. Além dos 500 mil dólares que eles ganharam de premiação por vencer o Major. Pois bem, o que eu penso sobre essa cápsula de autógrafos e o que historicamente vem acontecendo? As pessoas não investem nessa cápsula, as pessoas simplesmente, sei lá, compram ali pra tentar pegar o Zayu Gold e fazer craft e eu vender. Não sei exatamente qual seria a ideia dessa cápsula hoje. E eu não aconselharia esse investimento porque os adesivos estão mais baratos do que os outros adesivos desses pro players. Simplesmente porque aqui é mais difícil você pegar um adesivo de um pro player da Vitality, enquanto que aqui é garantido que você vai tirar um adesivo de um pro player da Vitality. Entendi o meu ponto. A gente está esperando os 75% de desconto. Isso é algo que possivelmente a gente vai ver daqui uma ou duas semanas, tá? É um assunto que é bem comentado na internet logo após o Major se encerrar. Porque pagar R$5 nessas cápsulas não compensa muito pra você abrir e tentar dropar um sticker raro e tal. Mas agora quando ela cai pra R$1 e pouco, aí fica mais interessante, né? Fica um investimento a longo prazo bom a se fazer também, como eu já comentei com vocês algumas vezes aqui no canal. E muito provavelmente vou estar investindo em algumas dessas cápsulas de stickers e em algumas assinaturas, tá? Já fiz algumas decisões nesse meio tempo. E por isso que eu diria pra você não gastar dinheiro com as cápsulas dos campeões. Eu diria pra você gastar dinheiro, por exemplo, com alguns adesivos de assinatura. E um dos adesivos de assinatura que eu investirei, com certeza, é o VSM holográfico, tá? Esse aqui eu decidi mesmo, é um adesivo bonito. Vou esperar a promoção de 75% chegar. Vou esperar o preço desse sticker cair mesmo, que talvez não caia tanto. E aí sim, logo ali no meio da promoção, eu vou investir em VSM holográfico, tentar comprar uma quantidade boa. Eu vejo chance de valorização no adesivo da furia, dependendo aí de como que a comunidade vai aceitar essas cores pra craftar ou não skin. Se muitas pessoas fizerem craft com esse adesivo, o número de furia holográfico aplicado for alto, eu vou decidir investir nesse adesivo. E o momento em que a galera realmente aplica adesivos é durante o desconto, tá? Então é isso que eu estou aguardando. Dito isso, esses são dois dos adesivos que eu penso em investir quando chegar aí esse desconto promocional de 75%. Sobre essa cápsula Champions, eu acho que a Valve meio que sempre faz isso, só que dessa vez, eles literalmente meteram um CTRL-C, CTRL-V. Decepcionando um pouco a galera, talvez, mas é a Valve, né? Eles sempre fazem isso. E baseado no que acontecer nesse Major de Paris, nessa página de vendas, com esses itens, eu vou tomar decisões de investimentos em outros itens de outros majors antigos do CS, descontinuados, digamos assim. Mas esse assunto fica pra um outro vídeo, então se você quer mais conteúdo sobre investimentos no CS, ative as notificações aí do canal, deixa um like pro YouTube recomendar mais vídeos meus pra você. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!